Conexão Itajubá, Panorama FM no foro e vamos agora conversar com o diretor do foro, Dr. Luiz Fernando Renó, que tem uma notícia muito importante para Itajubá. Dr. Luiz, é um grande prazer estar conversando com o senhor. Que notícia é essa? Primeiramente, o prazer é nosso, Otávio. É uma notícia muito importante que me foi trazida agora pelo desbargador Otávio Augusto de Negres Boccalini, que está representando a presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele não só me informou, como me autorizou a publicar essa notícia, de que nós teremos um novo prédio do foro aqui em Itajubá, um prédio que vai abrigar nove varas, e a execução da obra está prevista para ocorrer em 29 de maio de 2018, sendo que a licitação, o pedido de licitação já vai poder ser feito agora em novembro de 2017. É uma obra que está orçada em quase 24 milhões de reais. Doutor, então com isso todas as varas que Itajubá se unem novamente no mesmo prédio? Sim, e vai ficar ali do lado da prefeitura, num espaço que praticamente foi feito para abrigar os poderes. E nós vamos ficar do lado da prefeitura, e todas as varas vão ficar no mesmo prédio, com facilidade para a população, para os advogados, para todo mundo. Então vamos repetir a data prevista para o início das obras? É 29 de maio de 2018. Então 2018 o ano vai começar bem para Itajubá? Se Deus quiser, já está começando com essa notícia. Obrigado pela entrevista, conversamos com o doutor Luiz Fernando Renó, que é o diretor do foro da comarca de Itajubá, já anunciando a construção da nova sede do foro de Itajubá, que será próxima ao centro administrativo. Obrigado.